Olha gente, é surto. Aí eles vão mexer aqui pra colocar uma caixa d'água e agora do lado de cá eu não sei o que é. Eu tô escutando meados de gatos e é do lado de lá. Ó, escutem. Interessante. O interessante é que os cachorros não tão latindo, né? Eles não podem ouvir gato porque eles latam. Às vezes tem briga de noite e de madrugada e eles bailatam também. Nossa, acorda a vizinhança todinha. E olhem só que beleza. Nosso Deus rapaz. Nossa, muito bom. E olha esse pé de mandioca, olha. Olha o tamanho. Se for olhar, lá atrás também tem bastante. E tem mais de três anos, quatro anos que não pega eles. Vou ver aqui se eu acho mais gatinhos. Mais gatinhos. Olha o gato ali, ó. Ele tá de boa, rapaz. Olha lá ele, ó. Gatinho. Mas tá com chono. Tá com chono? E os olhos verdes e bonitos que você tem. Tenta aproximar, mas não deixa, não. Gatinho ali, opa, a câmera. Mas é arisco, né? É arisco. Mas nem só pode mais fazer. Você sabe que eu não faço aquilo, né? Por isso ele fica aí. Espertinho, dando na verra. Nossa. Tá bonitão, rapaz. Você que fica meando aí de madrugada, acordando os outros. Uma criancinha. Fica fazendo maderna na rua. Fica debaixo da minha árvore. Sacana. Vem cá, miau. Miau. Nem nega pra mim, né? E se aproximar mais? É como fica. E se aproximar mais? Aí você corre, né? Medroso. Essas mangas diferentes, né? Elas custam madurar. Essa aqui tá mais fofinha, ó. Eu vou esperar eles me darem. Eles vão me dar mais, rapaz. Essa santura. Gente, olha só. Já tá dando ganhaba, viu? Deixa eu ver. Olha lá uma lá. Olha lá uma lá, ó. Tem um ganchinho aqui que pega esse tipo de coisinha. Deixa eu ver se eu acho ele. Aqui. Esse ganchinho aqui, ó. Eles utilizavam pra pegar limão, né? Que tinha o pé de limão antigo. Agora eu vou ver se eu consigo pegar goiaba. Ah, que pena, caramba. Os bichos chegam primeiro que eu. Brincadeira, né? Esse aqui eu acho que é morcego que corrói à noite. Aí me resta, né, esperar amadurecer algumas, crescerem algumas, porque ainda não tá na época. Tem uma ali no chão também, mas ela já tá velha também. Já tá detonada pelo tempo e detonada pelos bichos. Principalmente pelos bichos. Parece que tá amadurecendo a força, sabe? Aqui outra. Nossa, Deus do céu. Olha, sacura. Deixa eu ver se eu aproximo. Olha lá ela. Olha, olha. Agora voou pra lá, corre. Essa também, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Correu. Você tem uma velocidade, moço. Rapaz, ficou um bicho ali doído, verde, pela madrugada. Deixa eu ver se dá pra ver os gatinhos de lá. Caralho, dá pra ver nada, rapaz. Não dá. Não dá. Não dá pra ver os gatinhos. Ah, que pena. Não dá pra ver os gatinhos de lá.